O jovem Vitor Evangelista Barbo foi morto a golpes de faca dentro da casa onde morava. A companheira dele, Laiane de Souza Saraiva, conseguiu se salvar com vários ferimentos. Os autores do crime, dois adolescentes, de 14 e 15 anos. A disputa entre facções criminosas. Chegando agora também ao interior, digamos assim. Estamos em Goianira, região metropolitana de Goiânia. E agora, essas facções, como esse caso apresenta, já estão cooptando bem jovens. Pessoas adolescentes, digamos assim. Nesse caso aqui, os autores. Um rapaz, um rapaz não, um garoto de 14 anos e outro de 15 anos que mataram. Um rapaz de 22 anos. A vítima morava nesta casa aqui no setor Serra Dourada, em Goianira. Na noite de terça-feira, a polícia militar foi acionada. Uma mulher estava muito machucada e provavelmente o marido dela estava morto. Douglas Felipe vai vir aqui comigo? Olha só. Isso aqui, ó. Era a base aqui do portão de fechar. Agora até o pessoal teve que fazer um furo aqui. Está até aqui no chão. Essa poeira aqui, esse pó. Porque teve que fazer um furo para fechar o portão da casa que, inclusive, era alugada. A mulher acabou, quando os bandidos saíram, e ela toda ensanguentada, ferida, ela veio para sair para pedir ajuda aqui na rua e aí viu que estava trancado. Mesmo ela ferida, ela com muita força conseguiu entortar essa parte aqui do portão e saiu para pedir ajuda. Vizinhos chamaram a polícia. Chegando lá, deparou com um homem já sem vida e uma mulher que estava viva e estava toda lesionada com diversos ferimentos produzidos por faca. Ela relatou para a equipe que dois menores tinham ido lá e que tinham assassinado o marido dela e tinham lesionado ela. Douglas Felipe vai vir aqui comigo para a gente contar como tudo aconteceu. Os rapazes de 14 e 15 anos seriam ligados a uma facção criminosa oriunda do estado de São Paulo, com ramificações em vários pontos do país. Já o rapaz que morava aqui, de 22 anos, morava ele, a esposa, companheira de 19 anos e um filho, uma criança de apenas um ano, que logo vai completar dois anos de idade. Ele morava aqui e aqui também ele vendia drogas, traficava drogas, muitas vezes utilizava drogas aqui junto com quem vinha comprar dele. E aí esses rapazes de 14, 15 anos vieram com a desculpa de comprar a droga. Teriam comprado e aí na hora de fazer o uso pediram para ficar aqui mesmo. Imagine só um local como esse, né, aqui na cidade de Goianira, onde tinha criança, bebê de colo praticamente, o cheiro aqui está péssimo, inclusive, por conta do que aconteceu, chegavam aqui e usavam a droga. Quando eles estavam aqui, na parte do fundo da casa, os rapazes resolveram agir. O homem estava devendo dinheiro relacionado à droga para eles e que, além de não pagar, ainda estava ameaçando um menor de 14 anos, falando que ia pegar ele, a família dele, diante disso, dessas ameaças aí, ele chamou o companheiro de 15 anos e os dois foram lá sob o pretexto de usar entorpecente junto com a vítima e, no momento lá, ele foi por detrás da vítima, sacou a faca e passou no pescoço do homem lá, que morreu no local. Depois eles entraram lá dentro e feriram, com diversos golpes de faca, a companheira dele. Só que não se sabe como, se ela fingiu de morta, se ela conseguiu entrar dentro do banheiro e se esconder. Certo é que os dois, com a faca ali utilizada no crime, na verdade eles largaram a faca aí, eles saíram por aqui, desceram a rua e tomaram um rumo desconhecido. Os bombeiros foram chamados, a moça foi encaminhada para o hospital e a polícia saiu em diligências. A gente sabe que a polícia sabe onde os pebas e onde os malas, onde os bandidos estão. Em questão de horas, pouco tempo, os dois já estavam apreendidos e não presos porque menor de idade não é preso nesse país, é apreendido. Eles, sem esboçar nenhuma reação de sentimento, de arrependimento, confessaram o crime. Mas deram à polícia uma versão aí um pouco estranha, de que o dono aqui da boca estaria devendo eles e não o contrário. A polícia acredita, inclusive, que essa história não bate, que é mesmo uma guerra e uma disputa de facções criminosas por pontos do tráfico de drogas. Uma facção oriunda do Rio de Janeiro, a qual essa vítima aqui faria parte e a facção oriunda do estado de São Paulo, a qual os autores menores de idade, menores infratores, é assim que se diz, fariam parte. Certo é que a criança não se machucou, a mulher foi encaminhada para o hospital e teria, inclusive, recebido alta hoje. E os dois, menores de idade, foram encaminhados para a central de flagrantes em Trindade. O caso fica a cargo da delegacia de Goianira. Agora a justiça é quem vai decidir se eles ficam apreendidos ou não. Eles vão responder por ato análogo ao crime de homicídio consumado e outro tentado. Os nomes não foram divulgados, pois são menores de idade.